Música E aí meus amigos quadrilheiros, eu sou o Bruno CNS, a turma do quadriciclo Seja muito bem-vindo ao canal da turma do quadriciclo Se você é novo aqui no canal, inscreva-se agora, mano Tem muita coisa boa, tutorial de que a experiência trilha muito pau, muito cacete E pra você que já é de casa, amigo, sabe como funciona Deixa lá aquele like e vamos embora para o vídeo O vídeo de hoje foi enviado pelo meu amigo Fernando, do lado do sul Que comprou esse Sportsman aí, mil cilindradas, 91 cavalos, amigo, de pura brutalidade Então vou estar mostrando um pouco dessa máquina aí, dessa brutalidade pra você que está do outro lado da tela Beleza? Segue aí o vídeo enviado pelo nosso amigo Fernando, seguindo a turma do quadriciclo Vamos lá! O novo Sportsman XP1000 91 cavalos Espetacular, acabei de dar uma voltinha Pra vocês verem aqui alguns detalhes, bacanas Ó, tem um porta-objetos aqui na traseira, muito bacana Os faróis novos, espetaculares A nova geometria de suspensão Quatro discos, um por roda Com os traseiros Vou dar aqui uma ligadinha nos três faróis Ó como é agressivo Vermelho metalizado Ó, que lindo Acabei de dar uma voltinha nele Esse botãozinho que eu falei há pouco Na versão Work, ele não passa de 5.400 Ele sai muito suave Você pode enfiar o dedo Porque ele não ganha giro No estándar ele já fica um pouco mais bruto E no performance é tudo disponível Sensacional, galera Muito, muito bacana Esse quadriciclo veio espetacular Espetacular Vou mostrar aqui pra vocês como é fácil acessar o porta-treco Aqui o campeão de fusíveis Já estou aqui sentado na nova máquina No quadriciclo mais potente e original do mundo De fábrica 91 cavalos Vamos lá Uma das novidades desse modelo O Sportsman XP1000 É um novo sistema de acionamento de 4x4, tá? Ele é bem mais simples E com esse display Com um toque só Ele vai informar Tudo o que a gente vai necessitar fazer Ou seja, nesse momento Eu tenho o 4x2 selecionado Temperatura do motor E tenho ele na reduzida O que é que eu vou fazer Pode ser também na versão Na câmera não precisa estar necessariamente na reduzida, tá? Mas só pra vocês verem como é bacana Eu tenho o dedo aqui Eu vou movimentar ele pra direita Uma vez só E ver aqui no display, ó AWD ligado Já as rodinhas de cima já aparecem lá E vou dar mais um toque Porque essa versão tem O famoso ADC Que é o controle de descida em ladeira Pra eu retirar tudo isso de novo É só Um toque Olha lá AWD de novo Mais um toque Olha lá 2x4 Bem bacana o novo sistema aqui Aproveito também pra mostrar pra vocês Os três posições de mapa de injeção A gente tem performance Standard E work Essas três posições Faz mudar o mapa Entrega de potência do quadriciclo Um giro E faz também alterar o torque dele, tá? Então é isso, meus amigos Vocês conheceram aí Um pouco mais do Sponsman aí Mil cilindradas Do nosso amigo Fernando Que chegou aqui no Brasil O quadriciclo que tá custando aí Em média de R$ 66 mil Então é um quadriciclo que de fato Não concorre aí Com o velho e famoso Rondinha São propostas totalmente diferentes Então o Rondinha aí Que é o grande massivo Do nosso Brasil Muita gente tem Ronda E esse quadriciclo naturalmente É pra um patamar um pouco maior É o dobro, praticamente o dobro Do preço aí Do Rondinha Esse Polar Esse R$ 66 mil E você encontra aí Nas mais renomadas Concessionárias Polares Do nosso Brasil É isso Por enquanto vamos ficando com isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram desse vídeo Dá um like aqui embaixo Não se esqueça de curtir Nossa página no Facebook Não se segue no Instagram E como é de velho Eu costumo Se for andar de quadriciclo Utilize sempre Equipamento de segurança É importantíssimo Que você vá E volte pra casa Na mesma condição que foi Ok? Um grande abraço Até a próxima Fui! É isso aí Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti